Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar de enfermeiro do trabalho. Olha só, a gente tem muita coisa que eu descobri com o tempo sobre enfermagem do trabalho. Vou te passar uma visão bem ampla e macro da enfermagem do trabalho. Inclusive, você sabia que você pode ser autônomo sendo enfermeiro do trabalho? Acompanha aqui, o vídeo tá show. Galera, aproveitando, eu criei um grupo lá no Telegram. Esse grupo é um canal de comunicação da prática enfermagem. Nele eu vou passar diversas informações, de vídeos, de cursos. E falando em curso, o meu curso de interpretação de eletrocardiograma para enfermeiro vai ser lançado no dia 1º de julho. Quem está lá vai receber tudo de primeira mão com desconto especial, além dos bônus. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente no Instagram e vamos para o vídeo. Isso mesmo galera, enfermeiro do trabalho. Qual que é o caminho para eu ser um bom enfermeiro do trabalho? Primeiro ponto, você gosta de trabalhar com prevenção? Você gosta de, entende, gosta de legislação? Você precisa entender de legislação. Por que você precisa entender de legislação? Ó, dá uma olhadinha aqui na Bíblia, tá? O livrinho das NRs é um dos livros que você precisa ter ele debaixo do seu travesseiro, tá? Mentira gente. Mas é um livrinho que vai te ajudar muito, ele precisa estar com você, pelo menos no seu local de trabalho. Porque você não tem que decorar o que está aqui. Você tem que saber. E algumas coisas você tem que fazer, consulta aqui no livro. O livro existe para isso, tá? A gente usa o livro para quê? Para consultar. Olha, aqui no 18.14.1.1 fala da montagem, desmontagem, desvantagem de ser realizada por trabalhador qualificado. Talvez você está numa discussão lá da CIPA. Você está fazendo uma implementação, criando um protocolo de segurança. Você tem que ter o livro. Primeiro passo. Antes, quem é que compõe a equipe de medicina do trabalho? Engenheiro, médico, enfermeiro. De nível superior. De nível médio. Técnico de segurança e técnico de enfermagem. Ok? Então você vai fazer parte de um grupo dessas pessoas. Principalmente se você ingressar em uma empresa multiprofissional. Ou multi... Multi... Multi o quê? Empresa multi... E fugir a palavra, gente. Empresa multi... Multi internacional. Acho que é isso. Empresa muito grande. Tipo uma Coca-Cola, uma Nestlé. São empresas muito grandes. Tá? Enfim. Você vai entrar numa empresa muito grande para trabalhar. E trabalhando nessas empresas, lá vai existir várias coisas voltadas para a prevenção. Existem diversos protocolos de segurança. Quem é que faz esses protocolos de segurança? É a equipe, em conjunto. Essa equipe todinha que eu falei para vocês. Tá? O que o enfermeiro do trabalho faz? Primeiramente, aonde você entra? Você entra na CIPA. Com certeza você é um dos membros da CIPA. CIPA, para quem não sabe, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Você vai fazer parte do SESMIT, Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Você vai ter que elaborar, juntamente com a equipe, o PPRA. Tá? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. EPIs não precisa nem falar, né, gente? EPIs, EPCs. EPI, Equipamento de Proteção Individual. EPC, Equipamento de Proteção Coletivo. Galera, são 33 NEs. Nem sei se tem mais, viu? Meu livrinho aqui, não sei nem se ele está atualizado. Mas é muita coisa, então você não tem que decorar, você tem que saber. Ergonomia. Porque, por exemplo, você está trabalhando em uma mult, né? Multinacional. Uma empresa grande. É desse o nome que eu queria lembrar, gente. Multinacional. Você trabalha em uma multinacional. Nessa empresa, tem o administrativo, que você vai ter que ver a questão de ergonomia. Você não tem que ver só a galera que está lá no... Tipo, assim, aquelas colaboradores que vestem os macacões, que usam o capacete. Aqueles lá, é um dos que você tem que dar atenção. Você tem que dar atenção para todo mundo. Todo mundo. Então, quem está lá no administrativo lá, no marketing, no call center, na contabilidade, essa galera toda tem ergonomia. Vê a altura, computador, hora de descanso, o pessoal está fazendo os intervalos de acordo, tá? Enfim. Prevenção. 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 Então, enfermagem de trabalho é isso. É você estipular prevenção. Não é para você ir lá montar um ambulatório e esperar o mal acontecer para ir lá socorrer o paciente, colocar na ambulância e ir para um pronto-socorro. Isso não é visão de enfermagem de trabalho. Isso, na verdade, é a falha da medicina do trabalho. Quando há uma falha, ou quando há uma quebra de protocolos, ou quando há um acidente ou um incidente, aí você vai atuar no ambulatório. O ambulatório, ele existe. É necessário que tenha todos os equipamentos, que você tenha conhecimento de urgência e emergência para situações aí. Aí depende muito do tipo de empresa que você está trabalhando. Precisa, sim, de ter esse colaborador, de ter esse ambulatório. Você precisa ter conhecimento de urgência e emergência, mas a sua maior atuação e a sua maior conquista como enfermagem de trabalho é prevenir o acidente. Existem diversas campanhas falando assim, risco zero de acidente, não tem acidente há tantos dias em obras ou na empresa. Isso que é um momento assim, cara, eu estou fazendo um bom trabalho. Então, não é um bom trabalho quando tem um acidente. Quando tem um acidente significa que aquele ali teve uma falha, precisamos sentar, identificar por que aconteceu aquele acidente ou aquele incidente e fazer um protocolo para que aquilo ali não venha acontecer. É disso que nós estamos falando. Em enfermagem do trabalho, juntamente com as outras equipes, está todo mundo ali pensando na vida do colaborador, pensando na prevenção. E na semana, que é o chamado CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente, é necessário que vocês promovam várias coisas. Palestras de hipertensão, de diabetes. Agora com o coronavírus, você já imaginou uma empresa que está fechada desde a época da pandemia, que vai ter que voltar para trabalhar? O quanto essa equipe de medicina do trabalho terão que trabalhar pensando nos equipamentos para que esses colaboradores mantenham o distanciamento, mantenham a sua proteção e mantenham a produção da empresa? Olha só que legal. É muita coisa que você precisa saber. Mas você tem que gostar disso. É um desafio. Você tem que estar ali pensando o tempo inteiro. O que mais, gente, que eu preciso falar para vocês de enfermagem do trabalho que eu não posso esquecer. Geralmente, você vai participar de uma chapa. Se você gosta de política ou não, aí vai ter a chapa. E dentro dessa chapa, geralmente, tem duas situações. O dono da empresa indica o presidente, dando o exemplo aqui da chapa, e os colaboradores indicam o vice-presidente. E para algumas categorias, o dono indica e os colaboradores indicam. Geralmente, o dono da empresa, ele vai indicar pessoas de confiança. Só que ele confia muito, talvez, no seu trabalho ou na equipe de medicina do trabalho. Por quê? Eu colocar alguém na chefia da medicina do trabalho, mas uma pessoa que não tem notório conhecimento de enfermagem do trabalho, isso é ruim para o colaborador. Então, geralmente, você pode ser uma das pessoas cotadas. Por isso, você precisa ter um bom perfil de liderança, de comunicação, palestras. Isso vai ser fundamental para você ser um bom enfermeiro do trabalho. Se você for um enfermeiro do trabalho muito calado, que não tem muitas ideias, isso não vai ser legal, tá? Porque você precisa ser visto como a pessoa de referência de medicina do trabalho. Nem sempre o médico fica tempo integral. Tem horários também para o médico. Tem médico que fica um dia sim, um dia não. Tem médico que fica uma manhã, um dia, uma tarde, no outro, ele faz, tipo, intercala os dias ali. E a enfermagem, ela está ali 40 horas ou 44 horas trabalhando. Você precisa entender de exames. Alguns momentos, talvez você que vai ter que homologar o exame do colaborador, liberar ele para o trabalho, não liberar ele para o trabalho. Então, você tem que ter conhecimento das doenças que podem acontecer em decorrência da função que eles exercem ali. Então, tudo isso, quando você faz uma boa pós-graduação, você vê tudo isso. E quando você entra no mercado de trabalho, isso não vai ser nenhum problema para você, tá? Gostou da enfermagem do trabalho? Eu gosto. Eu acho legal. Você fica ali num momento de pensar muito nos possíveis acidentes, de acordo com o que a empresa faz, ela executa ali suas ações. E ao tempo inteiro, vocês pensando, pensando em estratégia. E outra, não é para usar só a CIPAT para promover a prevenção, não. Vocês podem utilizar outros meios. Agora, com a era digital, todo mundo agora está mais ligado ao telefone. Ou, com certeza, a empresa tem um WhatsApp, tem um meio de comunicação. Então, pedir para o pessoal do Marco se dar a ideia, o cara vai lá e faz para você algo para você mandar no grupo de prevenção, de doenças, dar orientações de saúde para ele, de alimentação. Galera, tem muita coisa, tá? Tudo isso, assim, não vai ter nenhuma pós-graduação. Isso é seu dia a dia. Você tem que ir pensando. Você tem que ir inovando. Nossa, o que eu posso fazer para que as pessoas não fiquem doentes em decorrência do trabalho? Esse é o seu papel. Se você está fazendo isso, você está fazendo uma excelente função, tá? O ambulatório, ele existe. Você precisa entender de emergência, de parar da carga respiratória, mas para utilizar em último caso. Infelizmente, quando você usa é porque alguma coisa falhou. E não necessariamente, gente, é empresa que falha. Talvez se for o colaborador que transgrediu um protocolo de segurança, infelizmente, ele acabou se acidentando. E se você tem toda a parte de enfermagem do trabalho, medicina do trabalho, engenharia do trabalho toda alinhada, isso vai ser... O risco para o colaborador vai ser sempre menor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem alguma coisa das NR que vocês queiram saber, tipo NR5, falando de SIPA, PCMSO, PPRA, se vocês quiserem aqui, gente, eu posso estar fazendo um vídeo específico para vocês, dando alguns exemplos aí. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo.